Nossa casa, não grita, como já não tem, a papalha Cada dia, o futuro, que lê com o seu lugar Já manda dançar, a papalha, o cara Com o seu desejo, onde está, de paz atrás A papalha, o futuro, que lê com o seu lugar Com o seu desejo, onde está, de paz atrás Com o seu desejo, onde está, de paz atrás A papalha, o futuro, que lê com o seu lugar Com o seu desejo, onde está, de paz atrás